Os ventiladores Bido 57 Ou 58 Amei essa música, eu também, eu gostei Vente Silva, oi A gente não é basicamente a mesma coisa? É, só muda que eu sou QL, QLS, você é o VPL É Mas a gente é igual, verdade, eu não percebi isso Pois é Não dá pra focar nossas vozes muito bem porque tem piano tocando, verdade Quem será que é esse cantor? Será que dá pra espiar daqui? Ó, dá pra espiar Tive que subir na privada Bem na ponta Uou Cai em cima da BWK14, ainda bem que eu peguei na hora Reflexo De novo Parou Não Jesus amado Quase que eu perco o celular De mil e tantos Ainda bem que não rachou a tela Porque essa película é vinte reais Vinte, trinta, cinquenta Uma película dessa Ou é cinquenta ou é vinte Jesus amado Tá estourando meu ouvido Fica assim mesmo Ah Esmarine ficou em pé É, é galera Acho que a gente chegou ao fim Não sobrou ninguém Fim Não sobrou nem que eu peguei na hora É, é Não sobrou nem que eu peguei na hora Fim Fim